Você vai precisar de 5 colheres de sopa de água e um pacote de gelatina, pode ser de qualquer marca, tá? Sem sabor e incolor. Misture. E agora ela vai hidratar. Espere só um minutinho pra continuar o processo. Já hidratou, agora é só colocar em banho-maria e deixar derreter. Já está dissolvendo. É só desligar o fogo e deixar esfriar um pouquinho pra você tirar o potinho de dentro, tá? Se você quiser fazer no micro-ondas também, é só colocar de 15 em 15 segundos, tá bom? Já está no ponto. Agora é só tirar o potinho. Agora vamos precisar do liquidificador. Nessa primeira parte do pudim prestígio, eu vou colocar leite de coco com coco ralado. 200 ml, tá? De leite de coco com coco ralado. Agora a gelatina. Aqui eu tenho com a 100 ml de leite condensado, eu vou colocar 200. Vou colocar então só a metade. Então, 200 ml. Agora o creme de leite, eu vou colocar 100 ml. Aqui tem 200. Ele é bem grosso, tá? Esse creme de leite eu faço em casa. E o leite condensado também. O restante vai ficar pra outra parte do pudim. Agora é só bater. Nessa primeira parte do pudim prestígio, eu coloquei 100 gramas de creme de leite, 200 gramas de leite condensado, 200 ml de leite de coco com coco ralado, e coloquei a gelatina. Uma gelatina sem sabor, tá bom? E um color. E aqui na forma eu coloquei pra gelar, tá vendo? Tá bem geladinho? A cobertura de chocolate. Então agora eu vou colocar essa parte na geladeira, enquanto eu preparo a outra parte do pudim. Dentro dessa parte branca agora, que é do prestígio, coloque um pouco de coco antes de colocar pra gelar. Coloque agora 200 ml de leite, 100 gramas de creme de leite, e 200 gramas de leite condensado e a gelatina pra bater. E vou colocar 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Estou colocando chocolate, que é 50% cacau sem açúcar. Agora você pode colocar o chocolate que você quiser, tá bom? Da sua preferência. Esse é melhor, porque tem menos açúcar. Está no ponto. Esta é a segunda parte do pudim prestígio. A outra já gelou um pouquinho, agora eu vou colocar em cima. E vou colocar pra gelar, e daqui 5 horas eu volto, pra ficar bem firme, tá? Agora eu vou colocar na geladeira, e daqui 5 horas eu volto. Passou 5 horas, olha como está. Agora vamos virar. Vamos tirar, ver como está. Hum, que delícia tá isso. Vou colocar um pouco de chocolate. Você pode fazer a coberta do jeito que você quiser. Deixei 5 horas na geladeira, mas você pode deixar mais se você quiser. Você tem que sair, resolver as coisas. Quando voltar, está pronto. Olha bem. Olha que delícia. Coco com chocolate. Vou colocar um pouco de 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 chocolate. Obrigado.